salve salve galera de maria nada isso aí turma agora quem falar um vídeozinho rapidinho aqui sobre borrachas né o pessoal me perguntei com borracha tô usando né numeração beleza então tô usando agora tomou latex forte né 201 a maioria 201 turma certo é até que forte agora parceira nossa aí beleza tubos é idiota qualidade qualidade top 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 então usando mais 201 cara aí ó como você saber que uma borracha é boa né é boa diz que vai ter o primeiro primeiro detalhe o paredes iguais turma tá vendo ela é uniforme aí em todas as é as beiradas é a mesma grossura beleza essa é 201 né essa é a 202 beleza e essa é a 203 beleza turma é 23 o que o essa 202 é mais forte do que essa 203 porque o catálogo vocês vão entender a 202 ela é 9 milímetros externo e interno 4 milímetros a parede dela dois e meio beleza a 203 é 9 milímetros também externo só que o furo dela interno é 6 milímetros certo e as paredes dela só um e meio beleza então se torna uma borracha né com um buraco no meio maior né e as paredes mais finas então ela chega a ser mais macia mais macia do que a 202 beleza aí segue aí a 201 e 7 milímetros e meio 4 milímetros interno e 1 milímetro e meio de parede beleza lá tex forte aí turma top 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 né borracha de qualidade aí gostei bastante né então se você quer uma borracha né é boa aí que a gente tá usando agora no momento 201 se você gosta de uma borracha mais forte um pouquinho né bem mais forte aí com a potência boa tem que ter uma força de puxada boa aí em turma 202 uma uma mediana aí não tão dura e nem tão e nem tão fraca 203 beleza lá tex forte aí é parceira nossa agora né então é isso aí tomou fechando parceria com a latex forte então borracha top né é uma empresa pequena como o rapaz me disse é uma empresa pequena empresa familiar né pode ser que eles não consigam atender se a demanda foi muito grande mas devagarzinho e sempre nenhuma empresa começa grande né se continuar com essa qualidade que tá essas borrachas né tem tudo para para ir longe então é que tá de comprar né eu sempre com um pacote de 15 metros fechado beleza vermelho é é uma questão de de gosto porque se eu perder o estilingue com essa borracha vermelha fica mais fácil encontrar do que com uma cor normal tipo uma cor tipo normalzinho assim certo vai ser mais difícil mas difícil encontrar então por isso que eu uso mais vermelho beleza é lá tex forte aí vem de 15 metros 5 metros 3 metros 2 metros 1 metro tanto vocês quiserem aí certo 15 metros é muito para você somos são um amigo aí para associar associar aí divide no meio né e eu te garanto que 15 metros aí é barato né e e não é muito né nessa pescaria porque a gente sempre faz amigos bastante amigo aí sempre a gente dá um pedaço de borracha para um pedaço de borracha para outro vai indo logo você tá sem borracha beleza então é se ganha borracha você dou uns pedaço de borracha você ganha também né para tá experimentando para ver qual que você se adapta mais beleza então é isso aí lá tex forte aí tem loja no mercado livre loja na shopi beleza vem de todos os tamanhos aí todo tamanho que você quiser um metro dois metros 3 5 né 15 beleza todas as cores né tem algumas cores disponíveis disponíveis lá vermelho preto é a cor normal ali né beleza então é isso aí turma é contato da latex forte é instagram tudo aí vai estar tudo na descrição e os links aí tá tudo na descrição beleza então parceria fechada aí borracha top essa eu garanto turma garanto garanto mesmo né top top é borracha tamo junto galera fui até o próximo vídeo aí bora pescar